Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Era uma vez, muito, muito tempo atrás, em um reino mágico muito distante, conhecido como Terra dos Contos de Fadas. Lá vivia uma princesa e um príncipe, porque sempre tem um quando tem o outro. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma escolha de poder Uma escolha de poder Remove a minha fé PEDRA PEDRA Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará mão Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde Abençoe e mostre a sua paz E se dê sua paz Amigos Pra sempre Dois amigos que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos 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 Se Deus quiser Amigos 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 mais um sinal da cruz a hora em sinal é ser Anderson essa aliança é sinal do meu amor e da minha fidelidade vai pro filho do Espírito Santo, amém ela está apertada, isso é bom sinal isso não é que não é pra sair daí ficar sempre firme aliança é sinal de amor, de fidelidade de comunhão que Deus os abençoe que vocês sejam muito felizes procure amá-la sempre respeitá-la, você também o que você casou com ele? pra ele te fazer feliz? pra ele te fazer feliz então você fazê-lo também feliz amor é isso, casamento é isso é reciprocidade amor, perdão tolerância, paciência muito perdão não é? enquanto Deus passasse o centro da vida de vocês escolhem esse casamento perdido que eu achei que eu ia fazer então acabou o show pessoal vamos querido obrigado pela presença espero que tenha achado leve bebe bebe